Salve, salve mochileiros e mochileiras, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar com vocês de um aplicativo que com certeza mudou minha vida, mudou minha forma de ver as pessoas, de acreditar nas pessoas, e eu sou outra pessoa depois que eu conheci esse aplicativo, e ele é o Couchsurfing. Vou dividir esse vídeo em alguns tópicos para ficar mais fácil para explicar. No primeiro tópico eu vou falar sobre o que é o Couchsurfing, do que se trata esse aplicativo, o segundo, de dicas de segurança, dicas de como usar o aplicativo, usar da maneira correta, e o terceiro, das experiências que eu tive usando esse aplicativo. Então, espero que vocês curtam e que sejam úteis para vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tópico, o que é o Couchsurfing? Couchsurfing, traduzindo ao pé da letra, seria surfando no sofá. É um aplicativo que você solicita hospedagem na casa das pessoas, dos lugares que você está visitando, e essa pessoa te recebe sem o intuito de ganhar nada com isso. Você não paga e a pessoa não recebe, claro. Então, muitos dos meus amigos me perguntam, mas por que eu receberia alguém na minha casa sem ganhar nada por isso? O pagamento do Couchsurfing, entre aspas, é a troca de cultura, o conhecimento, a amizade que você faz com esse aplicativo, a companhia das pessoas. Então, isso daí é o pagamento, entre aspas. E quando você vai solicitar uma hospedagem, é importante você saber que você está ficando na casa de uma pessoa. Então, necessariamente, você não vai ter uma cama confortável. Você pode até ter, mas a pessoa pode te receber te hospedando num sofá, num colchonete, num canto que ela estiver na casa dela, e ela fala assim, Esse daqui é o único canto que eu posso te receber, se você tiver seu saco de dormir, você fica lá. Então, depende muito. Eu tenho diversas experiências, já fiquei em Couchsurfing na Espanha, Itália, Alemanha, Polônia. No Brasil, eu já fiquei também algumas vezes. Então, eu tive muitas experiências boas. Na realidade, eu não tive experiências ruins. Então, eu vou falar isso para vocês no próximo tópico, que vai ser minhas experiências. Mas é bom saber isso. A pessoa vai te receber na casa dela, no lugar que ela estiver para te receber, e você não vai estar num hotel, você não vai ter a comodidade de um hotel. Então, a educação é super importante nesse caso, né? E outro ponto importante de falar, é que o Couchsurfing não é um Tinder. Então, se a pessoa vai te receber na casa dela, ou se você vai receber alguém, é muito importante frisar isso. Não necessariamente vai rolar alguma coisa entre vocês. Pode ser que role? Claro, as duas pessoas são adultas, se tiver a vontade, por que não? Mas o Couchsurfing não é essa a intenção. Então, se você tiver essa intenção, nem entre no aplicativo, porque você vai ser um babaca, ou uma mina babaca. Então, não é esse o intuito do aplicativo. É muito bom frisar isso também. Outro tópico agora, e eu acredito que seja o mais importante antes de você usar o aplicativo, que é o segurança. Como em todos os lugares, tem pessoas boas, as pessoas não estão boas assim, né? Então, no Couchsurfing não é diferente. Antes de você hospedar alguém, ou de você ficar hospedado na casa de alguém, é muito importante você olhar as referências da pessoa. Nas referências você vai ter uma noção, se essa pessoa é uma pessoa confiável ou não. Quanto mais referências boas, melhor. Eu, por exemplo, não fico na casa de pessoas que têm referências ruins. Antes de eu ficar na casa de alguém também, eu converso um pouco com essa pessoa, pego algumas informações dela, por exemplo, endereço, vou lá no Google Maps, checo mais ou menos onde que é a casa da pessoa. Vejo se tem algum rosto por perto que eu possa me hospedar a casa de algo errado. Olho nas fotos, vejo se a pessoa tem fotos lá no perfil dela, vejo se ela tem amigos no perfil. Então, isso daí é muito importante checar, porque elimina, elimina não, mas diminui a chance de você ter uma experiência ruim. Então, essas informações são cruciais. Procure ver se a pessoa não hospeda só mulheres, ou se ela tem algum gênero preferido para hospedagem, por exemplo, loiras, morenas, se ela hospeda só homens, veja se é quarto compartilhado, se é quarto privado, tem até casos que é cama compartilhada, que no caso eu não fico no caso de pessoas assim. Então, é importante você checar a informação dessa pessoa, ler todo o perfil dela com calma, para entender direitinho, porque você vai estar na casa de alguma pessoa que você não conhece. Então, quanto mais informações você conseguir levantar, melhor é. Mas, como eu disse, tem pessoas ruins no aplicativo? Tem, claro, mas com certeza são minorias. De todas as experiências que eu tive, eu conheci pessoas incríveis. É muito bom frisar isso daí. Você vai conhecer pessoas incríveis no aplicativo. Basta você seguir o padrão correto para analisar o perfil da pessoa, saber quem é que você está solicitando a hospedagem, ou quem é que você está hospedando na sua casa. E seguindo esse roteirinho, não tem muita chance de dar errado. E aqui eu já estou no meu perfil. Aqui eu tenho algumas informações sobre mim, as minhas referências, que isso daqui é super importante vocês lerem antes de solicitar a hospedagem para alguém, ou antes de hospedar alguém. É importante também ver as fotos das pessoas, ver quantos amigos eles têm. E aqui, ler o perfil da pessoa, onde ela descreve um pouco sobre ela, por que está no Couchsurfing. Essa parte de leitura aqui é super importante. Vou mostrar para vocês na prática, mais ou menos, como que funciona. Vamos supor que eu vou viajar, no próximo mês agora eu vou para Fortaleza. Então, eu vou colocar lá. Fortaleza. Fortaleza, Ceará, Brasil. Dá um clique aqui, ele vai procurar para mim as pessoas que utilizam o Couchsurfing em Fortaleza. Aí aqui eu tenho essa aba de anfitriões locais, que é pessoal que mora lá em Fortaleza. visitantes programados, as pessoas que estão com viagem marcada para ir para Fortaleza. Aí, eu já tenho viagem marcada para Fortaleza, e eu vou ficar na casa do Edson, que é esse rapaz aqui. Vou abrir o perfil dele para vocês verem. Aqui está o Edson. O status deles aqui é que ele aceita hóspedes, então a chance dele aceitar as pessoas é um pouco maior. Você tem três status para colocar aqui. Aceita hóspedes, talvez aceite hóspedes, e não aceita hóspedes. Então, isso daqui também é importante você olhar. Eu já conversei com o Edson, já combinei com ele a minha estadia para o mês que vem, e eu vou mostrar um pouquinho do perfil dele para vocês verem. 45 referências aqui. Sobre mim, ele fala um pouco sobre ele, por que ele está no Couchsurfing. ele mostra tudo aqui. As músicas, filmes que ele gosta, coisas incríveis que já fez, ele descreve um pouco aqui. Então, é bem bacana. Essa parte do perfil é bem importante você olhar. É importante você olhar as fotos também. E o principal é essas referências. No caso, eu vou abrir aqui para vocês verem. O perfil dele é bem bacana, tem bastante referências boas, e bastante amigos também, isso é super importante. Se você olhar aqui, ele só tem referências boas, não tem nenhuma referência negativa. todos que ficaram na casa dele lá, falaram que se hospedariam novamente. E você vê que tem uma diversidade de pessoas, de homens, mulheres, brasileiros, estrangeiros. Então, isso daqui traz uma confiança ainda maior para você ficar na casa da pessoa. E você pode ver aqui, por exemplo, de viajantes, 31 pessoas ficaram na casa dele e ninguém falou mal. Todo mundo deu experiência legal, experiência positiva. De pessoas que receberam ele, foram 8 pessoas e todo mundo falou bem também. Então, quer dizer, já teve 39 pessoas aqui que falaram bem dele. A chance de acontecer alguma coisa ruim ou de não ter uma experiência tão legal, diminui muito porque ele já tem bastantes experiências boas. E isso traz uma confiança ainda maior para a gente. Vamos mostrar para vocês como foi a mensagem que eu mandei para ele. Como se eu estivesse procurando agora o perfil dele aqui e achei interessante, vou conversar com ele. Essa daqui é a mensagem que eu mandei para ele. Falei, olá, Edson, tudo bem? Me chamo Douglas, sou de Bragança Polícia, parcionado por viagem. Tenho um canal no Instagram e no YouTube chamado Mochilando com Douglas. Onde eu compartilho um pouco de minhas experiências. Em julho irei viajar de mochilão partindo de Fortaleza, Traíra, Imundaú, Jericoapara, Canoa Quebrada e Natal. O mais especial de tudo é que irei estar com minha mãe e vai ser o primeiro mochilão dela. Estamos super ansiosos. Venho através dessa mensagem solicitar uma estadia caso possa nos hospedar ou até mesmo recomendar alguma coisa interessante para fazer. Companhias são sempre bem-vindas. Agradeço desde já e espero conhecê-lo em breve. Aí ele foi lá e me respondeu Olá Douglas, tudo bem? Posso hospedar vocês sim. Aqui a casa é muito pequena e não tem espaço para rede, mas se estiver com colchonete tem espaço para colocar. Moro perto da praia, é bem excessivo, podem cozinhar aqui, lavar roupa, fique à vontade, só tem problema no espaço. Se não conseguir outro lugar, sejam bem-vindos. Então quer dizer, como eu falei, ele não tem um limite de espaço na casa dele, mas para a gente não é problema. Como a gente vai estar de mochilão, eu vou ter o colchão inflável, então isso daí não é problema para a gente. E o call to serve funciona assim, a pessoa te possibilita você ficar na casa dela por quantidade de dias que você pedir, você vai ter essa troca de cultura, essa troca de amizade e é bem interessante porque você economiza dinheiro, mas acima de tudo você faz amizades, você conhece mais o lugar e é muito, muito bacana. Então, outro tópico que é as minhas experiências, como eu já disse, eu fiquei em Couchsurfing, minha primeira vez hospedando alguém foi em Londres, um rapaz de Londres, eu morava em Portugal, numa república e eu hospedei um rapaz de Londres. No começo, na primeira vez que eu estava usando o aplicativo, eu morava numa república, então as meninas estavam todas super preocupadas, eu hospedar um cara que eu nunca tinha visto na vida e foi super bacana, um cara super gente boa, ele é mochileiro raiz, já conheceu mais de 100 países, tinha uma bagagem, tipo assim, conhecimento incrível, então ele foi a primeira pessoa que eu hospedei. A primeira vez que eu fiquei na casa de uma pessoa foi em Getafe, uma cidade próxima de Madrid e não poderia ser melhor. A menina que me hospedou lá chama Noah, meu, é uma pessoa nota mil e até hoje eu tenho muito contato com ela, a gente conversa, a gente tenta marcar outras tripes, só que como ela mora na Europa e eu moro aqui no Brasil, então está difícil, mas é muito massa. Outra experiência que me marcou bastante também foi em Londres, quando eu fiquei na casa de uma pessoa em Londres, estava eu e um amigo, o cara que nos hospedou, eu não lembro o nome dele de cabeça, mas ele é médico do exército da Inglaterra, então, meu, conhecimento incrível, ele fez um negócio bacana, que na primeira noite ele cozinhava alguma coisa típica de lá para a gente e nas outras noites a gente cozinhava alguma coisa típica do Brasil, então foi muito massa, ele fez um café da manhã britânico incrível, foi o melhor café da manhã que eu tomei, na Romênia também, em Bucaresti, eu fiquei na casa de um casal super massa, eles tinham na faixa de uns 40, 45 anos e não tinham filhos, então me hospedaram como se fosse filho deles, um apartamento incrível, um condomínio muito, muito massa, me recebendo super bem, fizeram comida típica da Romênia para mim todos os dias, aqui no Brasil, eu fiquei na casa da Sara, em Salvador, uma menina muito massa também, super esforçada, super inteligente, me recebeu muito bem, a gente, ela fez um café da manhã lá de, do Nordeste para mim, a gente, eu fiz um estrogonofe, que é a única coisa que eu sei cozinhar para a gente, me levou a conhecer os amigos dela, deu um rolê pela praia, foi muito, muito massa, então, como eu disse, eu não tenho experiências ruins, as meninas que moravam comigo no intercâmbio fizeram uma vez, elas tiveram experiências ruins, uma experiência ruim, então, é bom, você saber dessas partes ruins também do aplicativo para você se precaver, o que aconteceu com elas foi que elas foram para Paris, ficaram na casa de um cara em Paris, só que o cara ficou o tempo todo dando em cima delas, com segundas intenções, a casa do cara era muito suja, não tinha condição de ela ficar lá, então, elas chegaram lá, ficaram algumas horas e já saíram fora, porque viram que não tinha condições, então, é bom você checar o perfil da pessoa, é bom você saber, tentar saber o máximo de informações da pessoa possível, para que essas chances de acontecer algo ruim sejam mínimas, então, isso daí é muito importante no aplicativo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que vocês experimentem o Couchsurfing e que vocês, que nem eu, se apaixonem por esse aplicativo, porque é uma plataforma muito, muito, muito massa, você vai conhecer pessoas incríveis e vai mudar a sua perspectiva sobre o ser humano, é surreal esse aplicativo, eu não tenho o que falar dele, então, valeu, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.